E aí pessoal, aqui é a Cara do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre um livro, viu? Que meu Deus do céu! A Cor Púrpura de Alice Walker Essa coisa linda aqui, sério, sou apaixonada por essa capa A gente recebeu do Grupo Eterial Record de Parceria Ele foi lançado pela José Olimpio, que é um selo deles Assim, primeiro eu quis esse livro, tá, pela capa, porque ela me chamou bastante atenção E pela sinopse, quem já acompanhou o canal sabe que eu gosto de histórias geralmente sérias e impalpáveis É bem esse livro, ele não é uma história bonita, digamos assim Conta a história de uma mulher negra, pobre, feia, é como eles escrevem ela Eles escrevem não, vamos começar do início Esse livro aqui conta a história de Celie, que é esta mulher Só que ele é narrado por ela, através de cartas que ela escreve para Deus Ela vai contar mais ou menos uns 40 anos da vida dela Começa ela narrando ela com 12 anos, quando ela era abusada do padrasto dela E ela teve dois filhos dele, só que ele deu as crianças ou ele matou Ela não sabe o que ele fez com as crianças Logo em seguida, ele meio que dá a Celie a um cara super violento, que se torna o marido dela, né E aí ela transfere as violências que ela sofria em casa para a casa do marido dela Na cabeça dele, ela é mulher dele, ela é negra, ela é feia, então ela tem que apanhar para agradecê-lo, né Esse é mais ou menos o contexto que a gente é inserido inicialmente através dessas cartas Uma coisa interessante é que em todas as cartas a gente percebe vários erros gramatricais e falta de concordância, muitas vezes Porque ela é semi-analfabeta e a irmã dela, Nery, também quando jovem, fugiu de casa Nery, morou algum tempinho com Celie depois que ela se casou, só que ela também foi expulsa pelo marido Nery acaba meio que ensinando Celie a ler e escrever para que elas possam trocar correspondências Que nunca acontecem, porque a gente não sabe o que acontece com a irmã dela, depois que ela foge Ali os outros sofrimentos que ela passa por causa do marido Ele tem, na verdade ele é um viúvo e ele tem três filhos, que fazem da vida dela um inferno também Todas essas coisinhas que ela acaba sofrendo, que ela acaba externando através das cartas Ela aceita tudo muito de cabeça baixa Porque ela acaba se tornando uma personagem muito passiva daquilo que ela sofre Mas porque ela acredita que ela merece aquilo Porque ela não é ninguém, né Ela é uma mulher, ela é negra, ela é feia Como ela não sempre repetindo isso, ela é pobre Então ela acaba aceitando e mostrando que, na verdade, através dessas cartas É meio que uma fuga pra ela Nessas conversas é uma coisa bem informal mesmo Eu não tenho muito contato, particularmente, com nenhuma religião Mas todas as obras, tanto cinematográficas como literárias que eu já li Que abordam a religião negra Eu acho muito interessante Porque é como se fosse visto de uma forma alegre Apesar de todas as injustiças que ele sofre na maioria das vezes nessas obras Eu acho que é como se a religião fosse mesmo uma fuga E eles... muitas vezes relatado através da música, né Que é uma coisa muito forte E aí eles tentam meio que fugir e mostrar a força deles Através de... dessas músicas, através de Deus E é muito interessante Eu acho muito bonito como é retratado É triste, é bastante triste, assim Quando você pega o contexto geral Traz muitas reflexões como os negros se veem Como os brancos tratam os negros É uma coisa, assim, absurda E você fica, gente, por que ser humano, sério? Por que? Por que você faz isso? Outra personagem muito importante na história É a Shug, que é amante do marido dela Ela é cantora Muito uma vez pela sociedade Porque ela é uma cantora negra de cabaré Então daí vocês tiram Ela é o grande amor do marido da Selene Ela vai morar na casa dele porque ela tá doente E Selene acaba cuidando dela Elas criam um relacionamento muito bonito Muito bonito mesmo O Shug acabou fazendo com que Selene Enfrente essas violências que ela sofre Que ela ergue um pouco mais a cabeça E que ela comece a... Não questionar, mas... Enfrentar, mesmo, muitas dessas coisas A princípio, uma coisa também interessante É que ela não trata os homens pelo nome Por exemplo, o marido dela Ela bota senhor e uma linha Depois ela não trata os homens por nome Ela não ser o filho do marido dela Que é o Arpo Mas o padrasto dela, por exemplo Ela não trata o nome E o marido também não Existem também outros personagens Que aparecem durante a história São pessoas que, se eu falar É o perigo dar algum spoiler Porque, afinal de contas, esse livro Conta a história de 40 anos, mais ou menos É muita informação Mas é uma história muito triste E muito reflexiva Digamos assim A gente fica... Assim, ó Coração na mão Por essa mulher Pela saciedade que ela está inserida Por todas as injustiças que ela já sofreu Por toda a violência E a gente sofre junto com ela Eu vi o filme Feito a Daptação em 85 O filme não é tão fiel ao livro Tem a omissão de alguns personagens E de alguns trechos importantes da história Mas eu entendo que, provavelmente E foi a época em que ele foi lançado Ele não trata nem boa parte da violência E das relações que são construídas nessa história Valeu a experiência Eu achei legal Me emocionei muito com o filme Inclusive foi dirigido pelo Steven Spielberg Ele foi protagonizado por Oop Goldberg Inclusive ele foi comentado Pela chamamanda No discurso dela Ela fala que foi a primeira vez Que ela conseguiu se ver Em alguma obra, assim Cinematográfica Foi mais ou menos isso que ela disse E vale a pena Fica a recomendação dupla aqui, então Leitura Muito, muito bom Eu acho que nesse caso Tanto faz a ordem Porque o filme não traz tantos detalhes Como o livro E as surpresas são muito boas Que tem aqui nesse livro Mas principalmente essas relações Que são criadas São sensacionais Acho que eu falei demais, né? Falei Inclusive eu passei a leitura inteira Achando que isso aqui era púrpura Até que eu fui ver o filme E o título é The Color Purple E aí eu fiquei tipo Roxo, hã? E aí eu fui pesquisar e realmente Isso aqui não é púrpura E eu fiquei decepcionada Chateada Porque me engana Porque é aquela Bom, se vocês gostaram Ó, dá um like E se vocês já leram Sério, falem aqui Se vocês têm algum interesse Falem e leiam Porque Vale muito a pena E fica aqui Mágica recomendação De verdade Siga a gente Em todas essas redes aqui E Claro Se não é inscrito Por favor Não sei o que você está Fazendo ainda Se inscreva E fique por dentro De tudo Que está acontecendo aqui Não é fã do Itará Valeu Não sei se ele dá umas estouradas Assim Aí volta Acho que é por causa do meu cabelo Eu devo fazer assim Aí ele Enfim, não sei Quer cortar? É Vou cortar o cabelo Agora? Aham Tu quer cortar? No meio do vídeo, é? É Ia ficar massa, pô